O que a gente vai ajudar ele a fazer a décima, agora é bombar, agora é pôr o espaço para bombar. Doutor Claudio Carneiro, qual foi o resultado dessa audiência? Bem, o Ministério Público fez uma proposta através da negociação que nós fizemos lá em audiência, que foi acordado o seguinte, o seu Zé vai tirar as estruturas que ele não usa mais, que estão lá só obstruindo o parque, e ele vai permanecer com a casa dele, a residência dele, a do filho dele, mais a casa de farinha, que é chamada, onde é o silo, onde faz o processamento de alimentos. E vai ficar permanentemente, não vai ter mais ação civil, não vai ter nada contra ele. O acordo foi feito isso, e eu acho que foi satisfatório para ambos os lados, tanto para o Ministério Público quanto para o seu Zé. Sou Fábio Reis, engenheiro florestal. A gente está nessa luta com o Zé Ferreira há 15 anos, eu tenho tempo de estudante da Universidade Rural, pelo Grupo de Agricultura Ecológica, e hoje, esse momento histórico de garantir o território do Zé Ferreira, pela sua prática agroecológica e união de estudantes, profissionais, agricultores e agricultoras que fazem a agricultura familiar trazer essa força de resistência. E essa luta contra as unidades de conservação que pregam um modelo de conservação ambiental sem gente, tem demonstrado que isso só enfraquece a agricultura familiar que alimenta o povo brasileiro. Então, acho que é uma vitória do campo agroecológico, é uma vitória das comunidades que lutam nos seus territórios. Jambico Zé Ferreira, se está satisfeito com a resistência da audiência, depois desses anos todos de luta? Olha, Domingos, eu acho que, diante do impasse que a gente vinha vivendo, eu acho que eu estou satisfeito por vários motivos. Primeiro, sair dessa polêmica, isso já é um grande avanço. E, em segundo lugar, que isso agora encerra de uma vez, né? Aquela expectativa, aquele suspenso de eu ter que sair do local, desocupar o espaço e ficar todo um trabalho aí parado, isso acabou, né? Então, eu fico satisfeito, sim. A colaboração dos companheiros que se empenharam, fizeram esse baita esforço de estar aqui, pessoas que eu não via há anos, né? Pessoas que eu nem tenho conhecimento, mas que têm a mesma luta e que estão aqui junto com a gente, né? Vieram presenciar esse momento, me prestigiar, eu fico orgulhoso, feliz disso. E quero também mandar um imenso abraço para todos que contribuíram com as suas propostas, com os seus apoios a nível de carta e de baixa assinada também.